E aí rapaziada, vamos começar a fazer um vídeo aí pra nós aí, põe no YouTube aí ó, dá uma força pra nós aí ó, colabora com nós aí, compartilhando o vídeo aí, beleza? Prazer, meu nome é João Paulo, falou, vamos começar então, falou! Legal a moto pra nós partir, né? Vamos lá pro Sincão agora, dá uma rapidão aí que o barulho tá meio louco aí, beleza rapaziada, vamos voltar por aqui e cortar tudo aqui aí, cortar tudo aí rapaziada, rapaz aí na moto aí pra nós aí, Tá ali, aqui é louco, mano, vai, cala pau aí ó, tem um dia que tá pegando o segundo, né? Tá lá na moto aí, nós vamos começar a cidade lá pro Sincão, né? Dá um rolê aí, pega carona pro Jão aí, tá ligado? Olha a rua, viu? É louco! Opa, espera aí, que é caramba de negócio, rapaziada, vamos devagar. ó o 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